Música Como o Carlos falou, é uma equipe que vem crescendo, a equipe do Tom Benci e o campeonato está muito equilibrado. Se não me engano, se eles ganharem, eles já alcançam a gente em número de pontos, já podem colar eles junto com a gente. E a gente vem jogando dentro de casa com muita força, com a obrigação de fazer o jogo, fazer o resultado e estamos conseguindo. E jogar com essa confiança dentro de casa, para que nós possamos fazer o que o campeonato pede, que é dentro de casa sempre somar três pontos. Murilo, em relação a essa ausência, ao seu lado você não vai ter o Tizen, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E a gente estava até conversando com o Carlos, que pode ser o substituto dele na partida. Ou seja, o Botafogo jogando meio campo praticamente com jogadores criados na casa, você e o Carlos. Para você que chegou agora no time profissional, o Carlos, apesar de não ter figurado muito no time titular, já tem de casa mais tempo que você. Vai ser mais tranquilo, o Tizen te passar uma confiança ou jogar do lado do Carlos também para você é tranquilo, até porque você já treina com ele há muito tempo? Ali todos me passam muita confiança, não só o Tizen, é um time bastante experiente, com jogadores muito rodados. Então eles me dão muita confiança, já me sinto bem à vontade para jogar com eles. Quem jogar do meu lado ali, quem o Rodrigo escolheu, o Carlão, o Tizen como jogava, o Matheus, eu não vejo problema nenhum. A gente não tem que se preocupar com isso, deixa o treinador se preocupar com quem ele vai colocar e a gente só precisa jogar o futebol. E eu me sinto à vontade ali com quem entrar para jogar junto comigo. Você já é dado como uma peça intocável nesse time do técnico Rodrigo Monseca, porque você caiu muito bem pelo que a torcida vem falando. E até a gente da imprensa também vem elogiando muito as suas atuações como titular da equipe do Botafogo. Te surpreende também você não ter medo de encarar essa responsabilidade que foi dada para você no jogo em casa, onde você começou como titular contra a equipe do Joinville e agora figurando mais pela quarta vez consecutiva entre os titulares do Botafogo? É, intocável eu não diria, né? Não pode ficar à vontade, não pode acomodar nunca. Eu tenho ciência de qualquer momento ali, se eu for mal, se eu não conseguir dar conta ali, o Rodrigo pode me tirar do mesmo jeito que ele me colocou. E assim, eu estava preparado para a oportunidade, não esperava que ela ia chegar tão rápido assim, mas agradeço a Deus pela oportunidade e estar conseguindo ter sequência no time, conseguir pegar um ritmo de jogo, que eu não tinha, não vinha tendo. Exatamente isso que eu queria falar com você, você nasce, quando começou, você saiu por conta dessa falta de ritmo de jogo. No jogo passado, quando você saiu, a gente também pensava que você tinha pedido para sair, mas o Rodrigo veio e explicou que te tirou por conta do cartão amarelo. Você já dá 100% para jogar aí 90 minutos ou mais de 90 minutos aí, contando com os acréscimos, enfim. Você já chegou no seu auge aí da forma física para jogar o tempo que foi necessário e o ritmo do jogo também? Eu diria que não 100%, eu estou me preparando para isso, estou me cuidando bem fora de campo, treinando muito forte, muito firme para eu conseguir jogar o jogo inteiro. Mas da minha estreia para agora, eu já tive uma melhora, já estou me sentindo bem melhor. Dentro de campo, os jogadores mais jovens sofrem um pouquinho em relação aos jogadores mais experientes, até com aquela catimba dentro de campo. Você passou por isso, Murilo? O pessoal dentro de campo viu que você estava ali. Os caras estudam o Botafogo, sabem quem está tendo a primeira oportunidade, quem já é mais escarrancudo em relação à idade, experiência. Você tem sofrido isso dentro de campo também, com a catimba dos adversários, com alguma malícia que ali dentro tem, que você está começando a pegar agora aos poucos com essa experiência do time profissional? Não, até agora não teve nenhum caso assim, não. É tudo muito bem, muito tranquilo, tudo de boa. É tudo muito bem, muito tranquilo, tudo de boa. É tudo muito bem, muito tranquilo, tudo de boa. É tudo muito bem, muito tranquilo, tudo de boa. É tudo muito bem, muito tranquilo.